Nesta terça, nas novelas da tarde do SBT. Um atentado contra um governante estrangeiro é algo muito delicado. Temos que reunir provas e esclarecer a tentativa de homicídio. Acredita que o Emir Karim quer me acusar do atentado que ele sofreu no cassino? Quem você acha que é o culpado? A dona do cassino. Maricruz, na mira da polícia. Me fale da sua relação com o Emir Karim. Nesta terça, 5h15 da tarde, Coração Indomável. Coração Indomável